Nessa pousada, restam poucas vagas para os turistas. Para o encerramento da festa, estamos com a ocupação já de 90%. A expectativa é que vamos conseguir atingir os 100%. E com a expectativa de lotação máxima, o Reginton reforçou o quadro de funcionários. Contratamos, no período também agora do final de semana, a gente tem que contratar mais pessoas. A rotatividade aumenta, aumenta os serviços. E chega gente de todo canto do país. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás mesmo, a gente recebe também nesse período de cidades mais do interior. A gente recebe também turismo de Goiás mesmo. A expectativa do setor hoteleiro é alta, já que a festa de Trindade está sendo retomada de forma presencial, depois de dois anos sendo realizada só pela internet. A expectativa da organização do evento é receber 5 milhões de turistas durante 10 dias de festa. Trindade tem 106 pousadas e hotéis. Até agora, a taxa de ocupação está em 70%. A expectativa é de atingir a totalidade no início da próxima semana, com a chegada dos carreiros e das caravanas. Em Trindade, há muitos anos passou a viver a pungência do turismo religioso. Então, muita coisa gira acerca dessa religiosidade. Então, Trindade vem se preparando ao longo dos anos e as pessoas investem, as pessoas se preparam, a rede hoteleira, a rede pousada, a própria rede de restaurante, de bares, de lanchonetes, o próprio comércio se prepara para esse momento. Então, essa retomada é muito importante nesse sentido. Cada estabelecimento fica responsável pelo protocolo sanitário para evitar a contaminação com a Covid-19. O que nós fazemos, o poder público pode fazer, é a questão de orientações. Então, isso a gente tem feito já ao longo de muito tempo, com materiais de mídia, com a própria mídia televisiva, radiofônica, escrita. Então, assim, o trabalho de campanha de conscientização e orientação, ele é feito a todo momento. Tem também quem aproveita esse momento para ganhar um dinheirinho extra. Para todo lado da cidade tem essas placas, gente alugando a parte da frente da casa ou a calçada e até o banheiro entrou no negócio. Devido ao número de pessoas, que é tão grande que vem a Trindade, a rede hoteleira de pousadas não comporta todo esse contingente. Então, as pessoas abrem suas casas, os seus lugares, para poder, nesse momento, servir o turista e o turista também deixar aqui a sua economia, que é muito bom para essas pessoas, ainda mais no momento de retomada, de crise, que muita gente teve dificuldade e ainda está em dificuldade nesse momento. E aí